E olha só gente, agora eu tenho um convite pra fazer pra vocês, o Rotary Clube Toledo Aliança vai apresentar aí a quarta edição do evento Tole Flores. Nós vamos conferir mais detalhes aí agora, né? Tô aqui com duas convidadas aqui, né? Que vai contar pra gente um pouquinho dessa, como vai ser essa quarta edição. Tô aqui com a Marlene e a Thalita pra fazer esse convite pra vocês. Em primeiro lugar, boa tarde Marlene, boa tarde Thalita. Sejam bem-vindas aqui ao nosso Ver Mais. Eu já tive o prazer de participar de algumas aí edições e essa é a quarta. Então Marlene, conta pra gente como que vai ser essa quarta edição. Boa tarde, tá ligado? Essa quarta edição vai ser em formato de feira, né? Com os expositores dentro do centro de eventos, uma área coberta. E teremos floriculturas locais e também de fora de Toledo. É lá dentro do centro de eventos, o maior esperafico que vai acontecer, né? Isso. E Thalita, conta pra gente o que os visitantes vão encontrar nessa edição, além de lindas flores lá. Vai ter uma grande variedade de produtos que a gente vai ter, né? No caso, mudas, frutíferas, vamos ter decorações, vai ter as suculentas que a gente adora, né? Orquídeas. É que agora tá na moda também as suculentas, né? Eu particularmente adoro. E o legal dessas feiras também, Thalita, são as trocas de experiências ali também, né? Com quem já planta, com quem tá começando, com quem já tem mais tempo também, né? E dá pra usar variedades, né? De opções, também pra quem é arquiteto ou que acaba fazendo aquela decoração em casa. Então vai encontrar muita variedade ali que a gente vai trazer dessa feira. Marlene, conta pra mim agora então aqui sobre essa edição também. Porque como ela falou, que são flores aí que você pode ter ambiente externo, a piscina também, você pode ter dentro de casa. Isso é o legal também nessa edição da Toledo Flores, né? Sim. Também podemos explorar a questão das plantas frutíferas, né? Que tem o pessoal do interior que espera muito ansioso essa feira. Exatamente por isso que pode encontrar mudas de limão, principalmente, cítricos, né? Que tem dificuldade de encontrar em floriculturas. Flores em geral, de jardim e também ornamentais. Então a gente tem uma gama grande. Teremos a Florarte Joias, que é a empresa de Toledo, a floricultura. Que vai estar com arranjos, vai estar com decoração em geral. Essa viveiro da Neluz, que é de São Jorge do Oeste. Que na verdade fornece a maior parte das plantas com preços bem acessíveis. Aí temos as Ufos Garden, que é o rapaz, o Jefferson, que fornece as suculentas, que são suculentas diferenciadas, grandes. Tem a Grameira Santa Helena, que é especializada em grama. E também os artesãos de Toledo, que vão estar representando a Coarte, que vão estar com toda a questão de artesanato em tecido, artesanatos em geral. E também a Embaixada Solidária, com artesanato feito pelos refugiados. E a Fazenda da Esperança vai estar representada vendendo produtos de panificadora. Que são maravilhosos os pães da Fazenda Esperança lá. E as caras mandam um abração pra Rose Copo também, toda a equipe de lá. Que a gente tem que estar fazendo umas campanhas juntos. E eu lembro que na primeira edição da Toledo Flores eu comprei um pé de caqui e chocolate, gente. Meu sonho era ter um caqui e chocolate em casa. E lá eu já tinha um pezinho já produzindo. Era pequenininho, mas já estava produzindo. Agora ele já está maior e já tem frutos também, né? Sim, tem o figo, que normalmente os pés já tem figo. Limão, que era a minha vontade de ter um limão tai chi, também já estou produzindo. Inclusive muitos companheiros também. Então é muito legal. Nessa quarta edição eu vou ver se eu consigo um pé de pocã, gente. Porque eu quero ter pocã em casa agora também. Mas eu quero aquelas graúdas, então eu vou lá procurar. Mas Thalita, conta pra gente quais vão seus dias e os horários de atendimentos lá também. Como que vai funcionar? Então assim, lá no centro de evento vamos estar das nove às vinte e uma horas. A gente começa no dia vinte até o dia vinte e três. A abertura vai ser no dia vinte às nove horas. É uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira, e vamos estar atendendo o dia inteiro. E vai até no domingo, então, né? Até no domingo. Então é uma ótima dica aí pro final de semana, pra passar com a família. Tem um feriado na sexta-feira. Nós estamos também com uma ideia de colocar na sexta-feira, no meio da tarde ali, um workshop pra gente ter uma ideia de como fazer uma decoração de vasos também. Aqueles equibana, aqueles arranjos também. Exatamente, quem vai estar passeando ali na feira vai estar tendo essa oportunidade de estar lá e ver também. Marlene, mas fala pra mim as expectativas, então, dessa quarta edição. Porque como a gente já falou, eu já acompanhei as outras três, mas sempre vem novidades, vem pessoas novas também abraçar esse projeto, né? Bom, a expectativa nossa é excelente. Nós estamos há dois anos sem a Tole Flores, pela pandemia, e estamos com alguns projetos engavetados por falta de verba, então, agora vai ser o momento da gente arrecadar, justamente pra colocar em prática, né, essas ideias. E assim, e qual será a destinação dos valores arrecadados? A gente sabe que o Rotary tá fazendo uma campanha também, como que vai ser destinado esse dinheiro? Esse dinheiro é, na verdade, não é exatamente o dinheiro que a gente destina. A gente destina através de projetos, né, que são aprovados por uma comissão do CADRE. Então, o Rotary Internacional, que repassa o dinheiro para os clubes, que tem projetos sustentáveis aprovados. Então, a gente não dá dinheiro pra ninguém, a gente somente entrega equipamentos ou suprimentos feitos, tudo pedido através de projetos. Então, são dessas pessoas que levam, tipo, as plantas. Sim. Vai ter praça de alimentação também, que isso sempre conta bastante também, né? Infelizmente, não teremos praça de alimentação por uma questão burocrática de alvará e tal, que demoraria e não conseguiremos, em tempo hábil, fazermos a feira. Então, infelizmente, não mais teremos águas, refrigerante, coisas mais, assim, pra atender um público que está de passagem. Mas, então, é só aproveitar. Então, gente, vai ser muito legal, como eu falei, essa é a quarta edição, é uma campanha do Rotary Clube Aliança, né? Isso. Isso, de Toledo, que está fazendo também. E, como a gente falou, tem o feriado aí, sexta-feira, começa na quinta-feira à noite, vai até no domingo, né? Vamos reforçar o convite aí, os horários certinhos. Então, eu vou falar. Então, vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, das nove às vinte e uma horas, e não teremos intervalo de almoço. Então, nossos voluntários e companheiros estarão dispostos em tempo integral pra atender você que tem qualquer horário livre no Centro de Eventos Ismael Esperafico, um local que todos conhecem, né? E eu espero contar com a presença de todos. É isso aí. Agora, eu queria até que a Thalita reforçasse pra gente o que as pessoas vão encontrar aí nessa quarta edição do Teleflores, né? Porque a gente sabe que são plantas aí diferenciadas, frutíferas também. Conta mais um pouquinho pra gente, pra gente deixar o povo em casa com vontade pra participar também, né? Vamos ter, então, as mudas, as frutíferas, as plantas nativas e ornamentais e todos os tipos de decorações, vasos e mais o pessoal da Fazenda da Esperança também com os produtos de alimento. E os produtos de alimentos da Fazenda da Esperança, né? São os pães, que eles produzem lá também, né? É, biscoitos, pães e cucas. A embaixada com a Edna representando, que vai ter a boneca que sustenta o projeto deles. Também panos de prato, aventais, acessórios em geral feitos pelos refugiados. E a parte do aquaparaná também, que eu esqueci de citar, que vai ter aquários, toda a linha de acessórios pra aquários e também manutenção de lagos com peixes, que eles têm esse trabalho, tem uma senhora, Noeli, que é artesã, que não está junto com a Coarte, mas também vai estar com artesanato em tecido. Deixa eu me lembrar, mais algum? E uma coisa que é muito importante também é o projeto da Fazenda Esperança, que é lindo, né? Que é muito importante também. E, claro, da Edna Nunes lá com a Embaixada Solidária, com o trabalho que eles vão estar levando os artesanatos que eles fazem lá também, vão estar expondo, vão estar vendendo. E parte desse dinheiro, como ela falou, juntamente com o Rotary, vão virar equipamentos pra algumas empresas, algumas parceiras também, né? A Embaixada e a Fazenda Esperança estarão somente vendendo pra eles próprios, não terão repasse para o Rotary. Na verdade, a gente vai estar ajudando eles a divulgar o trabalho e também a vender produtos pra se manter. Isso aí, gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, gente. E, ó, conto com a presença de todos vocês, então, aí, quarta-feira, quinta-feira, né? Partir. Quinta-feira, às nove horas. Às nove da manhã, às 21h. Até às 21h. Às nove da manhã, às 21h. E eu quero fazer um convite especial pro pessoal, desculpa, pessoal da região do interior do oeste de Toledo, da região oeste de Toledo, pra estar participando, porque a gente sai nas ruas, todo mundo. Quando vai ser a feira Tô Lê Flores? Eu falo, calma que tá saindo. Tá marcado, então. Obrigada. Agora eu vou contar com todo mundo. Gratidão. Todas as formas de pagamento, tá? Beleza, obrigadão. E todas as formas de pagamento, aí, gente, vão lá comprar as flores.